Bom dia fiel, sábado abadá, aliás, primeiro dia após os 113 anos do Corinthians completados ontem, com 2x2 com o Real Madrid, o mesmo placar de 2000, enfim, mas amanhã tem Corinthians e Palmeiras no domingo, rodada 22, sabe-se lá qual vai ser a escalação, se Renato Augusto joga, se Renato Augusto não joga, em meio a crise em Luxemburgo, Barra, Bruno Mazzotti, enfim, o Corinthians passando por momentos difíceis no Campeonato Brasileiro, o Corinthians e Palmeiras valem sempre, né, o Luxemburgo não vai fazer que nem o canalha do Vitor Pereira e poupar o time com o derby, que seria uma estupidez, mas o Corinthians lutando aí para se afastar da zona de rebaixamento, e o Palmeiras é o vice-líder, mas é um vice-líder muito longe do líder Botafogo, então, na verdade, o Palmeiras se preocupa mais com a Libertadores, mas vai vir com a sua força máxima, e, enfim, amanhã a gente, no jogo aqui, às 4 horas, vai ter o jogo, né, apesar da polícia, o Ministério Público, as autoridades que acham que São Paulo não pode ter dois jogos ao mesmo tempo, queriam cancelar o Corinthians e Palmeiras, a TV que escolhe o Palmeiras e cancelaram o jogo de São Paulo, então, aqui no canal Blog do Vitão, uma hora antes do jogo, por volta das três, aí já tem o pré-jogo e a transmissão também ao vivo aqui, em parceria com a de Coringão, e assim que a bola encerrar, por volta das seis horas, teremos aqui no canal, logo depois do jogo, a live de pós-jogo com o coletivo Aduluxa, com nota, com atuação, com avaliação, enfim, prestiginho, vamos ver se a gente vai fazer com algum convidado, quase sempre a gente tem algum convidado, vamos ver aí quem vai fazer com a gente amanhã, fiquem ligados, tá bom? Então, se inscreva no canal, ative o sininho, vamos para os palpites da rodada? Vamos lá, meu garoto, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, né? Os dois times que já caíram fora da Libertadores, só tem, já caíram fora na Copa do Brasil, só tem o Brasileiro, o Atlético Paranaense melhor colocado, ambos têm a missão de voltar a Libertadores, na Arena da Baixada, aliás, é o mesmo grupo da Libertadores na primeira fase, no Atlético Clássico em primeiro, ou Furacão Clássico em primeiro, e o Galo em segundo, e eu acho que na Baixada vai dar Furacão 2 a 1. Goiás e Inter, o Inter que fará a semifinal da Libertadores com o Fluminense, jogou só na terça-feira, já não teve tempo de descansar contra o Goiás, o Inter faz um campeonato brasileiro muito ruim, Goiás também é um confronto direto contra o Abaixamento, mas a diferença é que o Goiás só está pensando nisso, o Inter está pensando na Libertadores, acho que esse jogo é para, cara de empate, 1 a 1. Botafogo e Flamengo, aí esse jogo aí, meu garoto, vai dar... Botafogo está eliminando o Sul-Americano, o Flamengo está na Copa do Brasil, mas a chance do Flamengo ganhar de São Paulo na Copa do Brasil é cair o Sampaoli, que é uma piada de mau gosto, né? O incendiário Jorge Nero Sampaoli, que chegou para tomar conta do incêndio, desde a palhaçada lá do soco na cara do Pedro, lá do preparador físico do Sampaoli, que ninguém quer mais nada com nada. Eu não sei a vontade do Flamengo no jogo, Botafogo com 90% da torcida no Engenhão, apesar do histórico do Flamengo contra o Botafogo no Engenhão ser totalmente favorável, está com cheiro de fogão nesse jogo, 2 a 1 fogão. Grêmio e Cuiabá, o Cuiabá caiu muito de produção, o Grêmio aí com jogo a menos, né? O jogo a menos justamente contra o Cusão Química Arena, lutando aí para ser o vice-líder. É uma briga de uns 5 times, só ver quem é o segundo colocado, já que o Botafogo é o campeão. Grêmio ganha esse jogo por 2 a 0. Fluminense e Fortaleza, aí o confronto do semifinalista da Libertadores, contra o semifinalista sul-americano, adversário do Corinthians, inclusive. Esse jogo vai ser em volta redonda, já que o Maracanã vive em obra, vive o problema no gramado. Afinal de contas, Rio de Janeiro é uma cidade que não tem sol, né? Deve ser difícil cultivar o gramado no Rio de Janeiro. Se fosse, sei lá, em Copenhague, em Estocolmo, talvez fosse mais fácil cuidar do gramado. Mas no clima temperado do Rio de Janeiro, então o gramado vive em obra. Então o Fluminense e Fortaleza jogam em volta redonda. Acho que esse jogo terminará em empate, 1 a 1. Corinthians e Palmeiras, meu Deus. Tem hora que você não quer falar o que você pensa, né? Você quer dar palpite? Eu vou pensar, estou pensando. Corinthians e Palmeiras já vim nele. Bahia e Vasco. Jogo que vale 1 milhão de pontos na luta contra o embaixamento. Na Fonte Nova vai dar Bahia apertado 1 a 0. América e Santos, o América, lanterna já desenganado. O Santos que está na zona de embaixamento lutando para não sair. O América vem de uma vitória sobre o São Paulo, reserva no brasileiro, mas está muito atrás. O Santos melhorou na vila, mas fora de casa também é um horror. 1 a 1. 1 a 1, o América e Santos. Cruzeiro sem treinador com a demissão do Pepa e Baragantino que faz boa campanha. Acho que esse jogo vai terminar 0 a 0. São Paulo e Curitiba não vai ter porque São Paulo é o túmulo do futebol, o túmulo, né? Então não pode ter dois jogos no mesmo dia. A polícia não consegue... Aliás, nem duas torcidas no estádio só, porque eu tenho mais estádios diferentes. Essa é a cidade que... Bom, a gente viu o que aconteceu aí no Guarujá recentemente, o que acontece em qualquer jogo em São Paulo. Caixa de criança com cartaz, eles tiram, arrancam, são muito valentes, né? Mas, enfim, não dá. Nossas autoridades não conseguem dar segurança, então não vai ter São Paulo e Curitiba. Esses foram os palpites da rodada 22 do Campeonato Brasileiro. Acredito eu... Ah, não. Esses não, faltou Corinthians, né? Corinthians e Palmeiras. A lógica disso que Palmeiras ganha esse jogo, né? É muito melhor, muitos estão jogando nada. Um jogo em Itaquera. Um a um. Acabou o inferno astral, né, Corinthians? Já fez aniversário. Um a um. O Corinthians vai empatar esse jogo. O melhor jogo do Corinthians esse ano, apesar de não ter vencido, foi o 2x2 com o Palmeiras no Paulistão, ainda subcomando e Fernando Lazo. Foi um grande jogo. O Corinthians fez 1x0, o Palmeiras virou, o Corinthians buscou empate. Domínios alternados. Foi uma boa partida do Corinthians. Quem sabe a história não se repita. Então, tomara que ganhe ou erre o palpite, mas o palpite é 1x1. Tá certo, gente? Bom dia, Fiel. Vai, Corinthians. Fiquem ligados aqui na programação do canal, o blog do Vitão. Amanhã a gente vem com um novo Bom Dia, Fiel, de manhã. Então, se inscreva no canal para não perder. Depois tem pré-jogo, jogo, live pós-jogo, enfim. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados.